Fala aí, rapaziada. Tudo tranquilo? Eu não sei outros canais, mas aqui a sua inscrição faz toda a diferença. Então, se inscreva no canal, dá essa força aí, deixe seu like, deixe seu comentário, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Faça Engano falou que enquanto o Flamengo não esquecer 2019, ele não vai viver 2022, 2023, 2024, porque ele vive ainda em 2019. Como não conseguiu viver 2020 e 2021? Agora, o Flamengo contrata um treinador. Quem contratou o Paulo Souza? Marcos Brasco. De que maneira o Paulo Souza foi contratado? Na rabeira do Jesus. Aí você traz um técnico que adora jogar com três zagueiros, que é uma formação que o Flamengo nunca jogou e que o futebol brasileiro não está acostumado a jogar. Uma transição. Exato. E aí você pega, você traz um cara desse, para jogar com três atletas. Você tem o campeonato de Aquiles e a defesa. É. As peças ali. Qual o critério foi adotado para contratar o Paulo Souza? Ele está tentando mudar o time. Agora, sabia-se que isso ia acontecer? Que o Flamengo ia ter que mudar da água para o vinho, ou do vinho para a água, não importa? Radicalmente. E é algo que ele está tentando fazer. Até agora ele não conseguiu. Talvez ele demande mais. Tem gente que consegue resultado rapidamente. Não, mas o Marcos Braz, ele, assim, eu vou usar um termo, por favor, não é pejorativo, não é isso. Eu falo, é malandro do futebol, no sentido que ele conhece tudo. Não, conhece os caminhos. Ele conhece tudo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo no futebol. Mas agora, do Flamengo. Mas no momento, quem precisa de maior força nesse instante é o Paulo Souza. Porque ele foi contratado para fazer o que pediram para ele. O meu ponto é esse. Se a gente está falando que tem problema no clube, no grupo, no elenco, a gente vai perguntar um treinador que está reformulando tudo e em dois, três meses acha que esse é o culpado? É que talvez o treinador desta vez... Ele foi contratado... Dani, ele foi contratado para resolver o problema do Flamengo. Mas sabia-se como o Paulo Souza trabalhava? Bom, tinha que se saber, né? Essa, para mim, é a questão fundamental. Mas foi falado no início que sim, que ia dar tempo. É, porque se sabe que ele é um cara bom. Não pode querer julgar agora. Se tem confiança no trabalho dele. Mesmo que perca o campeonato do Rio de Janeiro, ele tem que ficar. Esse é o meu ponto. Eu tenho que fazer o intervalo em um minuto. Eu quero só jogar.